Meu nome é Braulio, eu faço parte de um grupo de amigos que tem um trabalho chamado Caravana São Vicente de Paulo. Uma vez por mês a gente vai até o setor comercial sul e leva alimentos, roupas, calçados, kits de higiene e também um pouco de atenção para as pessoas que estão em situação de rua. Quando a gente chega lá, eles chegam e se alimentam e pegam a roupa que eles precisam, calçado, mas a gente percebe que na conversa eles se sentem mais motivados a sair dessa situação de rua. Em alguns meses a gente consegue fazer caravanas temáticas como a Páscoa, o Natal e na última a gente teve corte de cabelo e tinha vários cabeleireiros lá para dar um trato no visual de quem quiser. E depois desse corte eles saiam com uma foto, a gente tirava uma foto que era impressa na hora e entregava para eles. E aquela imagem deles renovados ajudava eles a se motivarem mais para sair dessa situação de rua. A gente quando leva violão, deixa que eles cantem, que eles toquem e tudo isso valoriza mais o lado humano dele. E se alguém quiser participar desse projeto, dessa ação, o que ela pode fazer? Entra no site divinaluzcristica.com.br e lá tem o trabalho da caravana, tem o contato lá. Quem quiser mais informações pode entrar pelo site. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.